O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre. E Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito, exclamou. Bendito és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do seu teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Apesar dos irmãos, estamos às portas, portanto, de celebrar e fazer memória deste grande acontecimento, da entrada de Deus na terra. Tudo que Deus fez, o modo de Deus agir, sempre foi através da mediação humana. Embora Deus tudo possa fazer por si, mas Ele quer precisar do homem, da mulher, de cada um de nós, para que a sua palavra, a sua mensagem, chegue a todos os lugares. É assim que Deus age. Ele quer precisar de nós. Se nós não formos os seus membros que colocamos à disposição, infelizmente, a graça não poderá ser transformada e chegar a toda a humanidade. Deus, podemos dizer que Deus chora, se é que Deus chora, chora com a nossa apatia, o nosso silêncio, a nossa não adesão. Ele já fez tudo, revelou tudo o que deveria ser revelado. Compete agora a cada um de nós. Para nós cristãos, nós acreditamos que Jesus Cristo é Deus, Deus encarnado. E é a figura do Messias prometido. Como cristão, nasci cristão, então o meu conhecimento sobre o judaísmo é mais teórico do que prático. E eu fico ainda hoje a pensar, como que um judeu que conhece bem a palavra, não consegue perceber todos os sinais que Jesus Cristo cumpriu. Eu fico a me perguntar, será que talvez por não conhecer a boa nova, o Evangelho? Porque se nós olharmos, meus irmãos, todas as profecias, todas encontram plenitude em Cristo. Todas, todas se encontram. Não quer dizer que os profetas falavam de Cristo, mas aquilo que eles profetizavam se encontra realmente. Vamos olhar um pouco, só o que tem na liturgia de hoje. A leitura primeira do profeta Miqueias, Miqueias profetiza dizendo, Tu, Belém, pequenina entre os mil povoados, de ti há de sair aquele que dominará Israel. Aqui nós temos a figura já de quem? De Jesus. Nasceu em Belém. Nasceu em Belém. Cidade também de Davi. Ali também Davi nasceu. Aquele que dominará, diz ainda, até o seu tempo em que uma mãe der a luz. Fala-se aqui então já da figura de Maria. E por fim, no final, depois do seu nascimento, os homens viverão em paz. E diz, ele mesmo será a paz. Podemos aqui então dizer que essa profecia encontra a realidade em Jesus Cristo. Mas vamos além. Vamos pegar o evangelho de hoje, que ele é muito simbólico. É o encontro de Maria, que acabara de receber a mensagem do anjo, que seria a mãe do Salvador, a sua parenta Isabel. Olha que interessante este encontro, se nós pegarmos alguns trechos, comparando com o Antigo Testamento. Tudo começou quando o anjo disse, chegou a Maria, que ela seria a mãe de Deus, do Salvador. E ela perguntou, mas como será isto? O que o anjo disse? A sombra do Altíssimo te cobrirá. Pegando Maria como referência, chamada no Antigo Testamento como a Arca da Aliança. O que era a Arca da Aliança? A Arca da Aliança era uma arca que, no tempo de Moisés, foi construída para guardar as tábuas da lei. Os dez mandamentos. E Moisés construiu, colocou uma tenda para guardar essa arca. Toda vez que Moisés entrava na tenda, o que acontecia? Uma sombra, a nuvem, cobria a tenda. E Deus falava. O anjo diz, a sombra do Altíssimo te cobrirá. Aqui vimos então a relação desta arca que simbolizava a presença de Deus. Os judeus, os israelitas, ganharam guerras por causa da arca. Cresceram por causa da arca. Os outros povos, outras nações, temiam os judeus por causa do Deus deles estava ali na arca. Vimos então agora, Maria, esta nova arca, onde a sombra do Altíssimo a cobre. Quando ela recebeu a mensagem, ela o que fez? Foi apressadamente a região montanhosa da Judéia. Judéia. E lá ela ficou três meses. A arca da aliança, durante três meses, ficou aonde? Na Judéia. Uma vez, a arca foi roubada pelos filisteus. Davi ficou desesperado. Mas depois conseguiu retomar a arca. E levou para onde? Uma região montanhosa. E quando Davi, vindo a arca, chegando, o que ele fez? Dançou, pulando de alegria, inclusive nu, diante da arca do Senhor. Porque Deus havia retornado, voltado. Quando Maria foi, portanto, à região montanhosa, saudou Isabel. O que aconteceu? A criança pulou de alegria no ventre de Isabel. Era a figura, já a pessoa de João Batista. Não termina por aí. Davi disse, como posso merecer que a arca do Senhor esteja aqui comigo? O que diz Isabel? Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Amados irmãos. A igreja, desde o início, o que percebe? Chama Maria de quê? A nova arca da aliança. Só que antes, esta arca tinha tábuas, pedras com a lei. Agora, é a carne de Deus. É o Deus vivo. Deus vivo encarnado. Que passa a tomar carne e corpo, através do sim de uma mulher. Através da mediação do sim dela, Deus, então, se torna corpóreo, físico. E ela poderia muito bem o que fazer? Bom, hoje eu sou mãe de Deus, sou rainha. Por favor, minha unha, minha perna aqui, por favor. Faça meu cabelo, minha chapinha. Eu estou aqui na minha jacuzzi, aqui descansando, porque agora você é a mãe. Não. O que ela fez? Rapidamente foi ao encontro de sua parenta. Para quê? Para servir. Para servir. Passou muito repelente. Estava grávida, né? Ela passou muito repelente. Chegou lá, Isabel já estava toda no ar-condicionado, fechada. Não podia sair de casa por causa do zika, né? Estava com toda preocupação. E ali, então, para poder ir naquele encontro, quando houve o encontro. Aí, meus irmãos, olha que bonito. No encontro de Maria, da arca da aliança com Isabel, o que acontece? A alegria. A alegria de João. O João pula de alegria. Já no ventre, encontra com o Senhor. O encontro feliz. Bendita, bendita és tu. E é interessante que Isabel termina. Bem-aventurada aquela que acreditou. Ela não diz, bem-aventurada você, Maria, que acreditou. Nesta hora, ela põe para todos. Bem-aventurada aquela. Todos aqueles que acreditarem, portanto, se tornarão bem-aventurados. Hoje, não chamamos mais Maria da arca da aliança. Ela continua sendo. Mas existe um novo nome. Nós, católicos cristãos, não chamamos mais da arca. Não temos mais a arca da aliança. Nós temos o quê? Nós temos o sacrário. O templo vivo. Ali dentro daquela portinha, se chama Capela do Santíssimo. Lá tem uma caixinha. O pessoal fala que tem uma caixinha lá que guarda um negocinho. Naquela caixinha, chamada o sacrário. Lá nós guardamos as reservas eucarísticas. Para ser levado para os doentes. Os ministros da Eucaristia levam durante a semana. Levam para os doentes, que não podem vir à igreja. Serve para a adoração ao Santíssimo. Serve para as celebrações sem a prensa do Padre. Para que possam, então, todos receberem. Receberem o quê? O corpo de Cristo. Desta maneira, meus irmãos, o que acontece? É lógica. Nós, depois de Maria, nós nos tornamos o quê? Sacrários vivos. O ser humano é aquele agora, o cristão. É aquele sacrário vivo. Aquilo que Moisés tinha uma tenda, que abaixava a nuvem. Agora a nuvem já abaixou em nós. O Espírito já veio em nós pelo batismo, pelo crisma. E nós carregamos dentro de nós o próprio Deus. Graças à mediação e o sim de Maria. Hoje, não existe mais Maria em nosso meio. Deus agora quer precisar de nós. Nós somos os membros divinos. E devemos ir ao encontro destas Isabel. Tantas Isabel pelo mundo precisando. Quem é a Isabel? Quem é a Isabel hoje? Bom, primeira coisa, Isabel estava grávida. Então, primeira coisa, você pode ajudar a Isabel. Tire a água parada da sua casa. Ela vai estar ajudando muito. Tirar a água parada já está ajudando muito a Isabel grávida. Para que ela não possa poder ser picada por nenhum mosquito. Mas a Isabel aqui representa o quê? Toda pessoa necessitada de uma ajuda. Maria, meus irmãos, cheia da graça e já é grávida. Ela não viu para si. Ela foi. Foi apressadamente ao encontro. Foi uma região de montanha. Montanha para nós é desafio. Dificuldade. Ela não mediu esforços. São, se eu não me engano, 140 quilômetros de distância de onde Maria estava para Isabel. E foi lá para poder servir. Quando você sai da igreja, quando você comunga, nós nos tornamos ali, renovamos o nosso ser sacrário. Para onde você vai? Vai lanchar, né? Vai comer, vai para casa, tudo bem. Mas depois, as pessoas que você encontra, provoca o quê? O que provoca com aqueles que não vieram aqui? Quando você encontra com eles, qual é a reação? Tem muita gente que me procura dizendo, padre, meu filho, meu marido, meu esposo, vem para a igreja, que não sei o quê, aquela ladainha de sempre. Mas quando vai contando um pouco a realidade, ah, você que vem para a igreja, como é que vai? Vou ouvindo histórias e percebo, é um cavalo. Vem para a igreja, comunga e chega lá dando coice em todo mundo, xingando em todo mundo, brigando em todo mundo. Não dá misericórdia, não dá, né? Desse jeito não converte ninguém, que encontro, que encontro. A pessoa vem para a igreja, já sai dela ali, chutando balde, sabe? Impaciente. Falar nisso, um grande pecado que nós cometemos hoje se chama, falta de paciência. Como podemos, amados irmãos? Estamos ali, o que Maria disse? Quando Maria, cheia de Deus, grávida, chegou a Isabel, o que ela disse? Shalom, shalom, shalom é o quê? Paz. E a paz, a palavra de Maria provocou em Isabel, no seu filho, um pulo de alegria. Quando eu saio daqui e chego na minha realidade de trabalho, na minha realidade familiar, o que que provoca? Hum, lá vem ele, ai meu Deus do céu, que coisa chata. Nossa, que bom, ele está vindo. Como é que te recebe? Você não sabe, né? Pior isso, a pior mala, ela não sabe que ela é mala. Ela não percebe que ela está sendo chata. Uma presença realmente chata. Meus irmãos, temos todos os nossos problemas que sejam, mas ao sairmos daqui, nós saímos daqui grávidos. Saímos daqui cheios da graça de Deus, do próprio Deus em nós. E não podemos sair daqui da mesma forma as pessoas nos encontrarem, devemos ali provocar, não nós, mas aquilo que eu permiti que Deus fizesse, provocasse nele o quê? Uma alegria. O cristão é portador dessa alegria. É portador disso. E eu não estou falando de uma filosofia, eu estou falando de uma realidade. Porque nós aqui encontramos o Salvador. Nós aqui encontramos a sua palavra. Encontramos o seu corpo e o seu sangue. Como Maria. Como eu dizia, meus irmãos, e para terminar, hoje o mundo vai mudar, se eu mudar. Deus quer transformar o mundo através de nós. Hoje nós somos esses sacrários vivos. São aqueles que portamos, que levamos Cristo. A quem? Às tantas Isabéis pelo mundo. Quem é a Isabel na sua vida? Tem alguém que chama Isabel aí? Não, né? Quem é a Isabel da sua vida? Que está precisando de cuidado, dizê-lo. Estamos aí nos voltando para os nossos presenços, entre os amigos, familiares. Que bonito, é bonito presentear. Não tenho nada contra os presentes. Não, pode dizer, meu padre gosta de ganhar. Não tenho nada contra doar o presente. Por que eu dou o presente para um dia do Natal? Porque eu vejo nele Jesus. Eu vejo nele Jesus. E dou o meu presente para Jesus. Porque eu vejo Jesus nele. Tem muita gente que vai parar de comprar o presente hoje mesmo. Comprou, vai guardar. Não, isso aqui não merece não. Não merece não. Mas é. Essa simbologia. Se o outro é morada de Deus, eu dou a ele tudo aquilo que ele representa. Mas que possamos fazer nada contra isto. Mas não esqueça de Isabel. Não esqueça da Isabel. Ela está onde? Numa região montanhosa. Numa região difícil. Difícil sair de nós mesmos. Isso é um encontro do nosso meio, do nosso comodismo, do nosso meio ambiente. Sair de nós mesmos. Sair de nós, irmos ao encontro. Talvez um pedinte. Talvez um morador de rua. Talvez um drogado. Talvez alguém que está distante da sua família. Quanto tempo você não fala com ela? Que você não perdoa? Quanto tempo você não fala com aquela pessoa? Esta é a sua montanha. Abaixar a montanha do seu orgulho. E ali ir ao encontro daquela Isabel e dar o amor e a paz. Isto. É assim que celebramos o Natal. Maria fez a parte dela. E agora? Compete a cada um de nós. Isto é Natal. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.